Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma base giratória com motor de micro-ondas. Expulsora bancada, nós temos todos os materiais que vamos necessitar. São eles duas peças em madeira, uma no formato retangular com 19 centímetros de comprimento por 17 centímetros de largura, a outra no formato circular com 16 centímetros de diâmetro. Essa no formato circular foi fixada ao centro o suporte que encaixa aqui no eixo do motor de micro-ondas. Esse é aquele motorzinho que gira o prato do micro-ondas. É um motor que trabalha com uma tensão de 220 volts e 50 hertz. Para fixar o motor na base retangular eu vou utilizar dois parafusos para madeira, mas antes vamos fixar quatro pés de borracha para dar uma maior sustentação. E para ligar o motor à rede elétrica eu vou utilizar aqui um cabo de energia com um interruptor do tipo abajur, ok? Então vamos dar início fixando aqui os pés de borracha na base retangular. Observe que já foi feita aqui as quatro perfurações. Vamos agora parafusar estes pés. Vamos lá. Muito bem, já fixamos aqui os pés de borracha. Lembrando que estes pés foram aproveitados também no micro-ondas, ok? Pronto. Aqui na parte de cima já fiz a marcação. Bem no centro dessa peça vai ficar o eixo do motor, tá? Aqui foi feito um rebaixo porque a conexão do motor é nessa parte aqui inferior. Então vamos encaixar o motor aqui dessa forma. Observe que esse rebaixo aqui vai facilitar que o fio não fique amassado. aqui já foi feito também duas perfurações, uma desse lado e outra do outro, onde eu vou utilizar dois parafusos para madeira para estar fixando este motor com o eixo bem centralizado aqui neste retângulo. Vamos para essa etapa. Muito bem, já fixei o motor, veja como ficou, ok? O que importa é esse eixo, está bem centralizado aqui. Eu vou diminuir aqui esse cabo e vamos conectar o cabo de energia para estar ligando na rede elétrica. E aqui basta encaixarmos essa peça aqui no eixo do motor. Então vou para a instalação elétrica e em seguida encaixar a peça já finalizada aqui a nossa base giratória. Vamos para essa etapa. Vamos lá. Muito bem pessoal, já finalizamos aqui a instalação elétrica. Então os dois fios que saem do motor vão para a rede elétrica, mas antes passa aqui por um interruptor, onde eu aciono e o motor começa a girar, ok? E aí o cabo vai para a rede elétrica. Deixei o cabo aqui bem comprido para facilitar aqui o posicionamento da nossa mesa giratória. Aqui basta agora encaixar o prato e praticamente funcionando. Vamos agora encaixar o prato aqui. Tá aí, ele está encaixado. E aí o prato girando, ok? Simples, fácil de fazer, rápido, tá? Sobras de madeira, motorzinho de micro-ondas e tá aí o efeito muito legal. Nossa base giratória. Muito bem pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilha esse vídeo com seus amigos, ativa o sininho. Nos vemos em breve. Valeu galera! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!